E aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Érico Zambuja, hoje sexta-feira, feriado e o Fernando veio se jogar de um avião, pela primeira vez o cara está ali pronto para em condições de trocar uma ideia com ele aqui, cadê o Fernando? Fernando, e aí mano, beleza? Pronto para você jogar de um avião? Chegou a hora aí moleque, bora lá então, e aí galera, beleza aí? E aí, vamos nessa? Primeira vez, como é que é? Vamos lá com você jogar, chegou a hora, a milhão, coração taxado, aquele jeito, testando, mas vamos embora. A milhão, a milhão, a milhão, a milhão. Step outside, but not to brawling, autumn sweet, we call it fall, I'll make it to the moon, never happen to crawl, and with the birds and share this, it's a lonely view land, with the birds and share this, it's a lonely view land, with the birds and share this, it's a lonely view land. Boa noite! 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 Boa noite!